da humanidade brasileira. Mas não bota tudo, toda a classe política na mesma... Porque tem gente que merece consideração. Eu não tenho mandato, eu tô falando aqui de quem tem. Nem vai... Eu tô falando, eu tenho gente que... de muito valor, muito valor. E que tá tentando ali. Mas que 5, 10% é foda, não faz... Andorinha não faz verão. É, mas eu diria pra você, no Congresso, você vai ter 20, 25% de caras muito comprometidos. É um começo. Aí você vai ter mais uns 15 de gente que... Que vai pela onda. Que é mais ou menos. Sente onde o vento tá soprando e vai pular. E aí você tem uma turma que é do barulho ali. Que foda-se. Infelizmente, o cara tá pensando na próxima eleição. É uma merda, porque esses caras... Nas emendas que o Bolsonaro vai liberar. Com certeza. Impedem a gente de prosperar muito forte. É difícil. Sabe que o Brasil é o pior mercado de publicidade do mundo, assim, em questão de YouTube? É o segundo pior. Tipo, é muito ruim. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas... Isso vem... E aí vem pra dar um ponto seu, que foi que o brasileiro é meio conservador e um pouco atrasado até. A nossa indústria de publicidade é ultra atrasada. Eles não acreditam na internet. Ah, eles investem pouco na internet? Investem pouco. Eles não acreditam. Eles acham que é muito mais vantajoso investir na TV. Entendeu? Então a gente vem realmente de um histórico de... Mas não tem crescido a publicidade? Mas passa muito. Cara, pra você ter noção... Que no mundo já voa, né? Cara, nos Estados Unidos é 10 vezes mais o quanto se paga pela mesma visualização. 10 vezes. Bizarro. Lá os caras monetizam Twitter, monetizam a porra toda. Twitter? É. Tem propaganda pra... Quando tu for pra lá e abrir o Twitter, tu vai ver que tem propaganda pra caralho. Aqui no Brasil é jogar no hard, cara. Até pra nós. Até quem tá no bem bom. Eu tô no bem bom. Tá ligado? O que eu faço de vida? Eu converso com caras fodas aqui, bebo hidromel, fumo tabaco orgânico. É isso que eu faço. A minha vida é muito fácil e boa e tranquila. Mas mesmo eu sofro com a politicagem atrasada do Brasil. Mesmo eu sinto que eu poderia ser... Você podia prosperar 10 vezes mais. 10 vezes mais. Mas o que me impede não é porque o Brasil é merda. Pelo contrário. É por causa de um sistema. Que é lógico, que é tipo... É um sistema físico. É um negócio que foi criado há 500 anos... 50 anos atrás. E isso me impede. E o brasileiro inteiro... Todo mundo sente isso. O brasileiro sente isso. Sente de porra. Eu poderia ser mais. Tô esmagado. Eu só não sou mais por causa do Brasil política. Eu só não sou mais porque o Estado não deixa eu ser mais. É isso que eu sinto. De verdade. Eu sinto que eu só não sou mais porque o Estado não deixa eu ser mais. A gente queria vender camiseta. A gente não conseguiu. Por quê? Por causa do ICMS. Do ICMS... Parece que a gente tinha que pagar um imposto e depois pagar uma guia para avisar que a gente pagou imposto. Então, a gente vendeu camisa para caralho e no final... Não deu lucro. O lucro foi irrisório. Foi irrisório. Ficava tudo pistado. Entendeu? A gente não tem... Tipo, a gente quer. A gente quer produzir. Quer ter um braço de venda de camiseta. Um braço de não sei o que. Um braço de não sei o que. Mas toda vez que a gente tenta crescer, o Estado fala... Tem que pagar isso. Tem que tirar essa licença. Ele me impede. Me impede. Isso não é só do cara que está empreendendo. É do cara que está fodido. Trabalhando de Uber. Tá ligado? É de todo mundo. E aí a gente vai viver nisso para sempre. Quando eu era prefeito, os caras não queriam deixar o nego de Uber trabalhar. Que é um absurdo. Não queriam deixar. Cara, teve manifestação na porta da minha casa. Quase invadiram o prédio onde eu morava. E tu estava lutando pelos Uber? Cara, o primeiro decreto no Brasil de reglamentação é de São Paulo. Quando eu era prefeito. Legal. E eu cobrei o Uber. O Uber pagou algum gosto. Porque não pagava imposto o Uber. E passou a pagar na cidade de São Paulo. O que não pagava. Tá certo. Tem que pagar um pouquinho, né? Tem que pagar um pouquinho. Estava usando as ruas, né? Era muita... É, está usando as ruas que precisam manutenção e tudo. Falei, cara, vamos fazer um... Um acordo, vocês passam a pagar a cidade e a cidade libera. Rapaz, pra quê? Pra quê, meu? Mas foi uma briga que você comprou naquele momento, mas hoje foi vencida pra caralho, né? Mas todas as brigas que eu comprei foram vencidas. Só que eu não sou mais perfeito ainda, né? Eu queria ter vencido no cargo. Não cinco anos depois. Pô, mas não é maneiro você fazer coisas, assim, como ser humano? Não. Isso é. Então, assim, cara... Eu dou risada dos caras que agora aplaudem as coisas que eu defendia e que eles eram contra. E agora estão... Olha, que legal. São Paulo é moderno e tal. Mas lá, cinco anos atrás, quem tava debaixo de porrada... É Paulo do Pou forte. Vamos ler aqui umas mensagens? Bora, bora. Do mesmo jeito que você tem dificuldade de crescer nos negócios por causa do sistema, um político correto e inovador também tem a mesma dificuldade. A mesma. Te garanto o que eu tô falando. Não, eu acredito. Muita gente boa não cresce na política porque o sistema não deixa. Ou porque o cara é inovador, ou porque o cara quer romper paradigma. Quer fuder os táxis, por exemplo. Não é que quer fuder, ele tá vendo uma tecnologia nova que vai realmente dominar, que não tem como. Você não tem como evitar, né? Ele quer se antecipar a mudança da sociedade e contemplar isso na mudança política. Mas o que acontece? Os táxis ficam com raiva de você. É isso. Porque, na verdade, eles tinham que ficar com raiva da tecnologia. É que nem... Do futuro. Ficar puto com a internet. É. É que nem o telefone fixo ficar puto com o celular. Foi o exemplo que eu dei numa rádio e quase me mataram. Eu falei, cara, eu sou dono de telefone fixo. Venha o celular. Eu vou ser prejudicado. Porque antigamente você comprava telefone fixo. E não era barato, não. Não. Era muito dinheiro. Eu me lembro que chegava a custar 4 mil dólares numa linha telefônica fixa. É. Chegou o celular, é zero. Hoje o cara te paga quase pra você ter um telefone fixo, né? Sim, aí chega uma tecnologia, não. O que eu vou fazer? Eu posso cobrar dela e regulamentar. Ou deixar o carnaval pegar na cidade. Tinha até violência, né? Cara de Uber separado na rua e pau. Que é uma imbecilidade do taxista, né? Quando ele só te via... É que, na verdade, o taxista vai tirar a mamata dele, né? Mas você reparou que ninguém mais conversa sobre esse assunto? Esse assunto não existe mais. É vencido, né? É foda-se, né? Sim, não, esse assunto não existe mais. Mas na época, cara, essa cidade quase caiu. É, eu sei. Por exemplo, não podia pegar um Uber pra ir pro aeroporto que o cara ficava de campanha. Não, você tinha 30 mil taxistas fazendo campanha pro Dória contra mim. Agora você entra num táxi, a primeira coisa que o cara faz é falar mal do Dória. Eu falo, mas você não votou nele 5 anos atrás? Ah, mas é por causa do Uber. Ah, mas aguenta. E o Uber, ele tirou da rua? Não, porque não tem como, né? Por que que não tirou? Por que não tem como? Você não votou nele? Porque não existe isso, cara. Esse mundo que você vive não existe, cara. Você tava me condenando... Acabou, acabou. Você tava me condenando por um troço que não depende de mim. Se o cara for pra Marte lá, o que eu vou fazer? Se o cara bolou uma tecnologia... É foda que a gente é condenado por ser à frente, às vezes, né? Mas isso também vale na política, isso que eu quero te dizer. Às vezes você falou, pô, por que que não tem renovação na política? Pela mesma razão. Pela mesma razão. E a imprensa é uma das que discriminam o gestor inovador. Porque ela compra... Ela compra a briga do senso comum. Pra vender jornal? Sim. Ela compra a briga do senso comum. Do taxista, por exemplo, na época. E aí, ó, o Haddad, o Haddad, o Haddad... Tá vendendo jornal. E ela ainda tem... E agora, dez anos depois, pô, você viu como... Aquela política não tem pai nem mãe. Isso tá correta. Mas não tem pai nem mãe. Então... Você tá risada. É porque, assim... O que dá certo no Brasil não tem pai nem mãe. É claro, porque você vai dar crédito ao seu inimigo político. Se eu fosse tu, eu tava... Eu entendo ficar frustrado com isso tudo aí. Não, mas não falo isso. Caralho. Mas não falo isso com frustração. Eu tô dizendo pra ele que... O cara que quer inovar... Sofre na política igual nos negócios. É igual, cara. Tem um sistema assim. Não muda nada. Não mexe em nada. Não... É pra ficar assim. É pra ficar assim do jeito que tá. Porque muita gente se dá bem do jeito que está. É, o time que tá ganhando não se mexe, né? Só que... Quantas pessoas se dão bem do jeito que você tá? Na minoria. 15%? Menos, menos. 1%. Bom... E esses caras aqui não deixam. Ah, mas eu acho que é 1%. Porque eu não conheço ninguém que tá feliz com a situação. Tipo, alguém que trabalha. Tá ligado? Que tá fudido. E a maioria é isso, não é? Quem tá bem? A maioria é isso. Hã? ... ... Obrigado.